Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de amor, não Dava pra ser herói No mesmo dia em que se escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um alinhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência Cantando no tom Milhões de mundos e universos Tão reais quanto a nossa imaginação Mas dava um colo e um carinho E o renadio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo No outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer rodar do início Porque um joelho ao lado Dói bem e menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer rodar do início Porque um joelho ao lado Porque um joelho ao lado Dói bem e menos Pra não perder a magia de acreditar Na felicidade real E entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer rodar do início Porque um joelho ao lado Dói bem e menos que um coração partido Dói bem e menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer rodar do início E um joelho ao lado dói bem menos que um coração partido Era uma vez